Olá pessoal, hoje eu estou aqui da Sbel, Estética de Resultado, e vamos mostrar outros procedimentos que a clínica oferece. Então venha fazer sua experiência Sbel. É isso aí, confiram! Um grande diferencial da Sbel aqui no Mercado de Muitos Claros, que trouxe uma novidade, é a avaliação. A nossa cliente, ela entra aqui na clínica, passa por uma avaliação com uma doutora biomédica, e essa doutora, ela faz a avaliação, a biopedância dela, e ela traz o tratamento junto com a nossa equipe. A gente tem um tratamento para o desejo corporal, para rosto, e todo o corpo clínico, é pessoas formadas. Então temos aqui dermatologista, cirurgião plástico, a necessidade da Sbel hoje no Mercado é trazer resultado. É isso aí, então aqui na Sbel você é direcionado para o tratamento correto, de acordo com a sua avaliação. E já está na hora de se cuidar para o verão. Quais são os procedimentos que as pessoas mais procuram aqui para o verão? Olha, para o verão é os nossos protocolos, estamos com os protocolos atualizados, e a gente tem aqui protocolos para emagrecimento, que é o Sbel Redux, Sbel Sculpt, Sbel Detox. Então, vem aí a hora para preparar para o verão, e também a gente tem protocolos para rosto, que a gente está aí com frio, mês de maio, junho, quem quer agora melhorar a sua pele facial e a drenagem, então venha fazer a nossa avaliação. A clínica a gente preza por resultado. A gente está com os nossos clientes sempre renovando pacotes, outros procedimentos, porque há garantia desse resultado. Então, venha conhecer Sbel, venha fazer parte, porque você vai ser bem atendido pelo nosso corpo clínico, pelos nossos doutores. Então é isso aí, para você que quer ficar cada vez melhor e mais bonito, marque agora a sua avaliação pelo telefone que aparece na sua tela, e vem para a Sbel Estética de Resultado.